Fala galera, seja bem-vindo ao canal Rentabilização. Se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e cooperator. E no vídeo de hoje eu vou destinar passo a passo, detalhadamente, uma estratégia simples e poderosa para você fazer a sua primeira venda aí na internet como afiliado. Isso mesmo, uma estratégia simples e poderosa para você fazer a sua primeira venda como afiliado no máximo em 7 dias. Se você realmente aplicar o que eu vou te mostrar, que é simples, é gratuito, é sem investir nada. É uma estratégia poderosa que eu uso todos os dias no meu negócio para poder vender todos os dias. Eu tenho certeza que você vai fazer a sua primeira venda no máximo em uma semana. Beleza? Se você já é inscrito no canal, já deixa aquele like para poder ajudar aqui o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ativa aí as notificações para você poder receber o aviso quando eu mandar outros vídeos para o canal. Legal? Só que antes de explicar, antes de ir para trás do meu computador ali, que eu vou te mostrar passo a passo ali, eu quero fazer duas ressalvas. Primeiro que esse vídeo é exclusivo para iniciantes, pessoas que estão iniciando aí como afiliado e ainda não fizeram a primeira venda, ou pessoas que já estão aí há mais de muitos meses na internet, ou até anos, e até agora não conseguiram fazer a primeira venda. Se você não fez a sua primeira venda, se você está iniciando aí, ou se você fez uma vendinha só e não fez mais venda, fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender passo a passo como você pode vender aplicando essa estratégia muito simples e gratuita, tá bom? Agora, se você já tem uma experiência na internet, esse vídeo não é interessante para você porque provavelmente você já sabe essa estratégia poderosa que eu vou compartilhar hoje com quem está iniciando, tá bom? Não precisa ser você assistir. A não ser que você queira assistir, né? Para você ver que realmente funciona. E outra coisa, se você é iniciante e você quer fazer a sua primeira venda, eu quero te dizer que é simples, mas não é fácil. Você vai ter que colocar a mão na massa. Você não vai investir nada, o que eu vou te explicar, mas você precisa aplicar. Você precisa ter foco e determinação na estratégia. que eu vou te explicar passo a passo ali na tela do meu computador. Então, se você é um daqueles afiliados que está buscando algum botão mágico para vender fácil, vender rápido na internet, cara, nem assiste esse vídeo porque esse vídeo não vai te ajudar. Agora, se você está disposto a aplicar, colocar a mão na massa, você só vai gastar tempo. Vai gastar algum tempo para poder aplicar essa estratégia. Com certeza você vai fazer a sua primeira venda aí no máximo em sete dias. Legal? Então, vem comigo para a tela do meu computador que eu vou te explicar passo a passo o que você precisa fazer em detalhes para começar a vender e fazer a sua primeira venda como afiliado. Bom, pessoal, agora eu estou aqui no meu computador e eu vou te explicar passo a passo toda a estratégia, desde o início, desde o momento que você se afiliar ao produto até a hora de você vender. Só que você precisa aplicar essa estratégia, tá? Essa aqui é uma estratégia que funciona muito bem. Eu uso essa estratégia, eu vendo todos os dias. Eu uso essa e várias outras estratégias, beleza? Muitas pessoas estão usando essa estratégia para vender todos os dias. Se você ainda não fez a sua primeira venda, com toda certeza, eu te garanto que você vai vender. Legal? Então, presta atenção nesse tutorial. Perde aí alguns minutinhos do seu tempo que vai valer muito a pena. Tá bom? Vai valer muito a pena e você vai conseguir fazer a sua primeira venda. Então, a primeira coisa que você vai fazer, a primeira coisa é o quê? É entrar aí na Hotmart e ir até mercado. Você vai até mercado e aí você vai procurar por o produto, o serviço que você vai vender aqui. Independente do seu nicho de mercado. Você vai escolher aí o seu nicho de mercado, o nicho que você trabalha. Então, você vai ter o seguinte critério. O que você vai fazer? É, aqui você vai clicar nos mais quentes, tá? Nos mais quentes. E aí você vai descendo, você vai descendo, vai descendo. E não é interessante que você escolha os produtos mais quentes com 150 graus, etc. Não é legal. Não é legal porque aí há muita concorrência, há muita gente tentando vender com tráfego pago, etc. O legal é você escolher um produto no máximo em 100 graus. O máximo em 100 graus por quê? Porque ele não tá bombando, ele não tá bombando e também não tá vendendo um pouquinho. Tá vendendo razoavelmente aí. Entre 80 e 100 é interessante. Legal? E na medida que o produto for vendendo, obviamente ele vai aumentando os graus deles aí. Mas na hora que você for escolher, você escolhe entre 80 e 100 graus um produto. Legal? Eu vou dar exemplo aqui com esse produto aqui. Apesar que ele tá com 140 graus. Mas quando eu comecei a fazer essa estratégia aqui, ele tava só com 100 graus. Agora que já tá vendendo bastante. Então você vai vir aqui, você vai olhar o produto, tá? Você vai ver a temperatura do produto tem que estar ali em 80, 100 graus. É legal que esteja nessa média aí. Você vai olhar o blueprint, né? O blueprint, se o blueprint tiver pequenininho, 20, 30, 40, o produto não tem uma boa reputação. Beleza? Então, aqui, nesse caso aqui, tá com 100, nota máxima, né? E a satisfação dos clientes ali, 4.51. Quase 5, né? Praticamente aí, 99% dos clientes estão satisfeitos com esse produto. Então, o que você vai fazer? Primeiro, o que você vai fazer? Você vai clicar em sobre, beleza? Você vai clicar em sobre e você vai ir até a página de venda do produto. Beleza? Vai até... Aí, o que você vai fazer? Você vai... Antes de você clicar em sobre, obviamente, você vai ver como é a regra de afiliação. Porque alguns produtos só aceitam afiliados que trabalham com tráfego pago, etc e tal. Que tem lista, etc. Aí, não é interessante pra você. Não adianta você pedir a afiliação. Beleza? Aí, você vai até sobre e você vai clicar pra poder ver a página de venda do produto. Então, aqui, tá a página de venda do produto. Não tô falando pra você poder escolher esse produto, não, tá? Mas, se você quiser escolher também, é legal. É um ótimo produto pra poder vender e vende muito. Aí, você vai olhar a página de venda do produto. Você vai ver que... Você vai analisar a copa. Você vai... E na página de venda tem tudo o que você precisa pra você conseguir fazer vendas, tá? Pra você conseguir fazer a sua primeira venda. Você não precisa nem investir em nenhum real. Nada. Você vai conseguir... Aplicando essa estratégia passo a passo que eu tô te explicando, você vai conseguir fazer a sua primeira venda aí, se Deus quiser. Beleza? Então, vai ter lá a copa. Tem tudo explicando sobre o produto. Quem é o autor. Tem ali o vídeo de vendas, né? Tem falando o que é o curso, né? O tipo de metodologia, né? Tem alguns depoimentos. Tem falando sobre os módulos do curso, os benefícios do curso, os bônus do curso, quais são as vantagens do curso, o que as pessoas estão dizendo, né? Vários depoimentos. Aí tem garantia, né? Tem imagem, tem tudo. Tem tudo perfeito aqui. Uma imagem de venda perfeita pra se fazer venda. Você vai analisar essa página de venda e o que você vai fazer? Primeira coisa que você vai fazer. Você gostou da página de venda? Tá legal a página de venda? Porque esse é o primeiro passo. Primeiro passo. Não é de você colocar os carros na frente do boi, não. Primeira coisa, a página de venda tem que estar top. Se a página de venda não tiver top, não tiver legal, cara, dificilmente você vai conseguir vender o produto. Então escolhe o produto que tenha uma página de venda legal, que tenha vídeo, que tenha depoimento, que tenha falando do produto, benefício, bônus, etc, né? Que seja uma página de venda com domínio próprio. Não aquelas páginas de venda próprias do Hotmart lá, que é horrível, né? Horrível. Ninguém compra aquilo ali. Beleza? Vai vir na Hotmart, escolher um produto aí entre 80 e 100 graus. Você tá vendendo ali bacana, tá vendendo legal. Beleza? Viu a página de venda? A página de venda tá legal, tá ok? O que você vai fazer? Primeiro, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui, ó, você vai copiar o nome do produto. Olha só. Nossa, tá meio lenta aqui a minha internet, mas vai dar pra gente terminar esse tutorial. Você vai copiar literalmente o nome do produto. Beleza? Não é a palavra-chave, né? É o nome do produto. Nome do curso, nome do e-book, nome do produto, nome da palestra, independente do produto. E aí você vai nesse site aqui, ó, Ubersuggest. Beleza? Você vai entrar aí, que é o site do Neopatel. Beleza? E é gratuito, você não precisa se cadastrar, não precisa nada. Aí você vai simplesmente colar o nome do produto aqui. Olha só. Você vai colar o nome do produto. Colou o nome do produto? Dá um buscar. Quando você clicar em buscar, o que é que essa ferramenta vai te dar aqui? Vai te dar vários exemplos aqui, vários exemplos aqui sobre o volume de busca, o volume de busca bacana, né? Acima de 400, tá legal. A dificuldade de rankear, ou seja, dificuldade de SEO, né? Fácil, 19, legal. Só que você nem precisa levar em consideração a dificuldade paga, custo por clique, que aí você não vai investir dinheiro não. É tudo gratuito. Beleza? Aí você vai vir aqui, você vai ver, você vai pesquisar as principais palavras-chave. Olha, presta atenção, cara. Presta atenção nesse tutorial, que se você aplicar do jeito que eu tô falando, do jeito que eu tô explicando, se Deus quiser, você vai conseguir fazer a sua venda em menos de uma semana. Tá bom? Você vai ver aqui as principais palavras-chave que as pessoas buscam no Google, no YouTube, nos buscadores. Beleza? E aqui, em ideia de conteúdo, você vai ver aqui os conteúdos artigos, ranqueados aqui, ó. Os artigos e os sites, artigos, conteúdo falando sobre esses produtos aqui. O que é que você vai fazer aqui, nesse momento? Você vai fazer duas coisas. A primeira coisa é você vai gravar, olha só. Você vai anotar tudinho, a página de vendas, tudinho bonitinho ali. E você vai gravar, você vai ter duas opções. Duas opções. Você pode fazer uma ou outra, ou se você fizer as duas, cara, você vai vender em três dias. Com certeza. Beleza? Você vai vender muito rápido. Vou te dar duas opções. A primeira opção é se você já tiver um blog, se você já tiver um blog, legal? Se você não tiver, não esquenta a cabeça, não. Tem outra opção. Se você já tiver um blog, você vai analisar, olha só, você vai analisar esses cinco sites aí, cinco, seis, sete sites que estão bem mais ranqueados e vai fazer um review. Um review no seu blog, baseado no que as pessoas estão, baseado nesses artigos que estão ranqueados no Google. Beleza? Provavelmente, se você for no Google e pesquisar, a palavra-chave do produto, a palavra-chave não, o nome do produto, vai aparecer nesse site. E por que pesquisar a palavra-chave? Porque a gente vai trabalhar com o último momento. Você vai vender para o último momento do avatar. Aquele que já sabe que tem um problema, já sabe que existe uma solução, já ouviu falar no curso e está ali postergando para poder comprar entre o segundo e o terceiro momento. As pessoas que estão querendo comprar, já estão querendo comprar o produto. Só estão ali com algumas objeções. Você vai vender para essa galera. Beleza? E aí, você vai criar um conteúdo, um artigo. Legal, show de bola. Essa é a primeira opção. Se você tem um blog, beleza, você criou o artigo ali. Você vai criar um artigo exatamente como baseado nesse conteúdo aqui. Você vai criar um artigo melhor do que esse conteúdo e um arquivo maior. Então, se a gente ver aqui, eu não vou nem abrir, senão vai pesar que eu estou com muitos sites abertos aqui. Mas se você ver, esses conteúdos aí tem no máximo mil palavras, 800 mil palavras. O que você vai fazer? Você vai criar um conteúdo mais top que esses. Você vai olhar, você vai colocar as cinco páginas ali, os cinco artigos que você vai ver. E aí, você vai já não copiar de forma nenhuma. Não copie, cola não, que isso aí você não vai conseguir ranquear. Beleza? Simplesmente faz isso. Vai lá e escreve o seu conteúdo. Faz um resumão dos cinco, com as suas palavras tudinho. Sempre usando a palavra-chave do curso inteiro. Por exemplo, guia prático para passar em concurso público em um ano. Você vai colocar ela em vários lugares do seu artigo. Então, mais ou menos, você vai criar um artigo com duas mil palavras. Vamos colocar assim. Duas ou três mil palavras. Legal? É um artigo bem top. E aí, você vai colocar aí, nesse artigo de três mil palavras, você vai colocar, pelo menos, o nome do curso, guia prático para passar. Estou dando um exemplo se você for fazer com esse curso, mas tem vários outros. Guia prático para passar em concurso público em um ano. Você vai colocar umas trinta vezes. Beleza? Vai colocar, pelo menos, um por cento. Beleza? Um por cento. Se for uma palavra com mil, você vai colocar dez vezes. Se for uma palavra com... É dez vezes, não. É dez vezes, né? Mil, dez vezes, um por cento. Se for com três mil, se for com duas mil, vinte vezes e assim sucessivamente. Beleza? E aí, você vai criar um... É como se fosse uma página de venda. Você vai falar o que você vai escrever. Qual seria o título desse artigo? Guia prático para passar em concurso público. Funciona? Guia prático para passar em concurso... O guia, ele funciona? Ele é bom? Vale a pena? Vale a pena comprar? Esse tipo de coisa. Porque você vai pegar as pessoas que estão pesquisando isso. O guia prático tem garantia. Beleza? Você vai pensar como se você fosse aquela pessoa que está querendo comprar aquele produto e vai pesquisar no Google. Como é que eles pesquisam? Beleza? Tem garantia? Vale a pena? Quanto as pessoas estão comprando esse produto? Provas que esse produto realmente funciona? Enfim. E aí, você vai conseguir ranquear no meu mecanismo de busca. Essa é a primeira estratégia. Só que além disso, o que você vai fazer? Ah, Jodão, mas eu não tenho um blog. Eu não tenho um domínio. Estou começando agora. Tenho que investir. Enfim. Não precisa. O que você vai fazer? Você vai para o YouTube. O que você vai fazer? Você vai no YouTube. Vamos aqui. Vamos no YouTube aqui. Pesquisar aqui no YouTube. Pesquisar o nome do produto. Acho que eu já até copiei já, né? Já até copiei. Vamos ver aqui. Laguei a prática. Não sei o que. Humano. Beleza. Vamos lá. Você vai pesquisar no YouTube. Você vai vir aqui em filtros. Beleza? Vai vir em filtros. Aí você vai colocar somente esse mês. Para poder não trazer vídeos antigos. Contagem de visualizações. Presta atenção, galera. Contagem de visualizações. E aqui tem um anúncio que não é interessante. Aqui tem um de três semanas com 537 visualizações. Legal. Você vê que é poucas. Aqui notícias de concurso. 200 e poucas. Agora aqui tem um vídeo. Olha só. Tem um vídeo aqui. Concurso público. Guia passar em concurso público em um ano. Calebe funciona mesmo. Olha só. Que legal. Interessante aqui. A estratégia é boa. Só que está com duas semanas e 55 visualizações. Poucas visualizações. O que você vai fazer, cara? O que você vai fazer? Aqui eu vou te mostrar duas estratégias agora. Para o vídeo review. Você vai fazer um vídeo review. Falando desse produto. Basta você olhar a página de vendas, cara. Você olhar a página de vendas. Escreve, cara. Pega um papel aí. Escreve no próprio Word aí. Num bloco de nota. Escreve passo a passo. Quem é o autor. Quais são os benefícios do curso. Quantas pessoas já fizeram o curso. Quantas pessoas já passaram. Beleza? Vai colocando. Explica os módulos do curso. O que você vai aprender. Por onde você vai começar. Como escolher o concurso. E você vai aprender também. Tudo isso aí é o review do seu vídeo. E você ainda vai ganhar três bônus exclusivo. Extraordinário. Que vale até mais do que o próprio curso. O primeiro bônus é isso. O segundo bônus é aquilo. E o terceiro bônus é aquilo. Agora. Qual é a vantagem de ter isso aí? Porque as pessoas. Porque todo mundo está comprando esse produto. Por causa disso. Você não precisa e tal. Você vai fazer esse tipo de review. Beleza? E assim. Você ainda tem a garantia. Enfim. Tudo. Tudo que você vê na página. Você vai gravar o seu vídeo. E fazer. Aí. O seu review. Só que aí. Que você vai entrar duas estratégias. A primeira. É a estratégia de SEO. Aqui no YouTube. Beleza? O que você vai fazer? A primeira coisa. Thumbnail. Beleza? Vou te ensinar. Duas estratégias. A primeira aqui no YouTube. E depois. Como você vai fazer. Para poder as pessoas. Lotar o seu vídeo. E você conseguir aí. Vender esse produto. Beleza? Você vai usar um thumbnail. Você vai usar um thumbnail. Lembra do meu último vídeo. Que eu postei aqui no YouTube. Né? Que. Duas. Os dois. Pilares. Para quem vende muito. Que é. Chamar atenção. Beleza? E. Persuasão. Tráfego e conversão. Chamar atenção. Tráfego. Persuasão. Conversão. Beleza? A primeira coisa. Chamar atenção. O que você vai fazer? Você vai criar um thumbnail. Né? Você vai criar um thumbnail. Por exemplo. Vou dar um exemplo para você aqui. Olha só. A minha thumbnail aqui. Incrível. Bombar seu negócio online. Afiliado iniciante. Você nunca vai vender assim. Pare. Como ser um afiliado de sucesso. Como ganhar renda extra fácil em 2020. Mais tráfego e seguidores no Instagram. Entendeu? Umas headlines que realmente chama a atenção. Então. Primeiro você tem que chamar a atenção da pessoa. Chamou a atenção. Aí vem a copy. Vem a persuasão no seu vídeo. Que é o review. Beleza? E assim. Nos comentários abaixo. Eu vou deixar um link de um vídeo meu. Inclusive esse link. Ele é do meu curso. Negócio digital milionário. Onde eu ensino passo a passo. Como você criar uma copy. Do início ao fim. Como você começa um vídeo de copy. No meio do vídeo. E o final do vídeo. Um vídeo de copy. Que converte muito. Que meus alunos aplicam. E vendem muito com vídeos. Então você vai aprender. Eu vou deixar aqui nos comentários. Esse link. Para você poder assistir esse vídeo. Se você tiver dificuldade. De criar uma copy. Review. Do produto. E aí. O que você vai fazer? Você vai criar. Primeiro a thumbnail. E aí você vai colocar a palavra chave. Duas vezes. No título do seu vídeo. Por exemplo. Concurso público. Dois pontos. Guia prático para passar em concurso público. Em um ano. Pode colocar. Não fica com medo de o título ficar grandão não. Incrível. Único. Exclusivo. O único guia. Prático. Para passar em. Em concurso público. Em um ano. Aí barra né. Concurso público. Se você vai dar meu vídeo. Meu vídeo sempre tem lá. A palavra chave. Ganhar dinheiro online. Sempre tem. Então é a palavra que eu foco mais. Então você vai ver. Qual é a palavra que você vai focar. Do produto. E aí você vai criar o vídeo review. E aí você vai colocar. Na descrição. O seu link de afiliado. Beleza. Se você tiver o blog. O que você vai pegar. Aquele artigo do blog lá. E você vai colocar na descrição. Obviamente. Você não vai colocar todo o artigo. Você vai colocar só as chamadas. Os call to action. Na descrição do seu vídeo. Ali. O início né. Que é a apresentação. A descrição. Do seu artigo. No vídeo. Beleza. E aí depois o call to action. Alguns benefícios. Bônus. Para poder não ficar uma descrição muito grande. E o YouTube não aceita. Uma descrição muito grande. Beleza. Então você vai fazer isso. Aí que vem a segunda estratégia. Beleza. Essa é a estratégia. Você vai fazer o vídeo tudinho. Beleza. Tranquilo. Você vai disputar com as pessoas. Que estão trabalhando. Aquela palavra chave. Independente. Se o seu canal tem muitas pessoas. Independente. Se o seu canal é gigante. Independente. Independente de qualquer coisa. Beleza. Você vai conseguir vender. Assisivamente com o vídeo. Tá bom. No vídeo. Olha só. No vídeo. Vou te dar um exemplo aqui. No vídeo. Se você fizer. Se você fizer também um artigo. No vídeo. Você vai linkar. Literalmente. Né. Você vai colocar o link desse artigo. No seu vídeo. E no seu artigo. Vou te dar um exemplo aqui. Por exemplo. No seu artigo. Por exemplo. Esse meu artigo aqui. No seu artigo. Você também vai colocar. O link do vídeo. Então. No artigo. O link do vídeo. E no vídeo. O link do artigo. Para se cruzar. Legal. Para ter coerência. Um com o outro. Você acha. Mas eu não tenho um artigo. Não tem problema. Não esquenta a cabeça. Aí que vem. A última estratégia. Que é para você. Conseguir. Além de você conseguir. O SEO. As visitas. Com o SEO. O que você vai conseguir. Você vai conseguir mais pessoas. Divulgando esse conteúdo. Mas como é que você vai divulgar. Esse conteúdo. Olha o que você vai fazer. Primeira coisa. Você vai divulgar. Na sua fanpage. Olha só. Como eu faço. É a mesma coisa gente. Eu estou fazendo isso aqui. O que eu estou explicando. Eu faço. Só que aí. Como diferencial. Uma coisa que ninguém faz. Beleza. Eu vou te falar agora. Você vai divulgar. Na sua fanpage. Se você não tiver. Você precisa criar uma fanpage. Você vai divulgar. Você vai pegar esse vídeo. E você vai. Colocar ele também. No IGTV. Beleza. Vai colocar ele no IGTV. E aí. Aqui. Com o link. Que é gratuito. Você vai linkar. O produto. Beleza. Você vai linkar o produto. O hotlink do produto. Você vai linkar aqui. Então. Você vai. No vídeo aqui. Na descrição desse vídeo. Do IGTV. Você vai colocar. Clique. Clique na bio do meu perfil. Na biografia do meu perfil. Clique na minha biografia. No link. Para poder ter acesso. A esse conteúdo. Enfim. Você vai ter. Você vai explicar tudinho. Na sua descrição. Beleza. Você vai colocar. Você vai divulgar esse vídeo também. Lá no Tumblr. Beleza. Olha só. O meu canal aqui no Tumblr. Então. Você vê que eu divulgo tudo no Tumblr. É interessante. Quando você for divulgar. Olha só que legal. Quando você for divulgar no Instagram. O vídeo. O que acontece. Automaticamente. Ele vai divulgar no Twitter. Ele vai divulgar na sua fanpage. E ele vai divulgar aqui no Tumblr. Olha só. Que legal. Você vai divulgar também. No blog spot aqui. Num blog gratuito. Ah Jodão. Mas eu tenho um blog. Com o meu domínio. Mas eu uso o blog gratuito. Cara. Usa o blog gratuito. Ele ranqueia também. Ele é muito legal. Ajuda pra caramba. É mais um link. Para o seu. Para o seu. Para o seu conteúdo. Beleza. Cria um blog lá gratuito. Para você poder divulgar. Na hora que você for. Você for. Compartilhar o vídeo. O próprio YouTube. Vai te mostrar as opções. No LinkedIn também. Você vai divulgar no LinkedIn. Mesmo uma coisa. Você vai divulgar aqui no Twitter. Você vê. Você vê. Olha como é que eu estou fazendo. Eu estou te mostrando. Eu estou te explicando. Exatamente. O que eu faço. Para poder vender. Beleza. No Pinterest. Você também vai divulgar. No Pinterest. Também. Tem um ótimo canal de tráfego. Você vai divulgar aqui. Poucas pessoas divulgam aqui. No Reddit. Beleza. Cria um aqui. Reddit. Usuário Jordão Félix. Cria uma conta no Reddit. Se você não tiver. Beleza. É interessante você divulgar. No blog. Eu já falei. Você vai divulgar no seu blog também. E aí. O que acontece. Você vai conseguir gerar tráfego. De várias mídias sociais. Para esse vídeo review. Quanto mais pessoas acessar. Mais esse vídeo vai ranquear. Só que agora. Tem um segredo aqui. Na hora de você divulgar. Eu vou até divulgar aqui. Para você ver. Como é que você vai fazer. O que é que eu. Eu Jordão Félix faço aqui. Vamos ver aqui. Eu vou divulgar um vídeo meu aqui. Só para você ver. Essa é a sacada. Deixa eu divulgar. Por exemplo aqui. Eu vou divulgar esse vídeo aqui. Legal. Vou divulgar esse vídeo aqui. Vamos lá. Deixa eu pausar ele aqui. O que é que você vai fazer. Então aqui. Você vai ver. Compartilhar ele. No Facebook. Eu não vou nem divulgar. Você vai divulgar no Twitter. No blog. No seu canal do blog. Olha só que legal. O que você vai fazer. Você vai pegar. Se você tiver um blog. Beleza. Se você tiver um blog. Isso aí ajuda seu blog. A ter autoridade. No artigo. Olha só. No artigo que tem esse vídeo. Você vai vir aqui. Esse aqui é o meu artigo. Você vai vir aqui. Ah só. Mas eu estou divulgando um vídeo. Você vai vir aqui. Você vai colar. Copiar. E aqui. Olha só a divulgação aqui. Do seu vídeo aqui. Você vai precisar fazer. No blog. Você vai colar. O link. A URL. Daquele artigo. Onde fala sobre esse vídeo. E aí pronto. Aí você só vai simplesmente. Publicar. Precisa escrever. Absolutamente. Nada. Olha como é que vai ficar. Vai ficar desse jeito. Legal. Vamos lá. Outra opção aqui. Para você ver. Vamos lá. Deixa eu fechar aqui. Para você ver. O que você vai fazer aqui. No Tumblr também. Você vai divulgar. Etc. E tal. No Egedit. No LinkedIn. Legal. No LinkedIn. Como é que você vai fazer no LinkedIn. Olha só que legal. Olha como eu faço no LinkedIn. Vou compartilhar. Aí eu venho aqui. O link. Beleza. Do artigo que tem esse vídeo. Aí eu venho aqui. Coloco as. As tags aqui. As tags que eu sempre uso. Eu sempre uso. Essas quatro tags aqui. Que é do meu negócio. Você vai usar no seu negócio. Empreendedorismo digital. Marketing digital. Copyright. Negócio digital. Milionário. Que é o meu produto. Que é o meu curso. Visualizar. Está aqui. Olha só. Olha como é simples. Aí fica aqui o link. Olha. O link clicável. Para o seu artigo. Legal. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Se eu fechar. 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 Vamos lá. E aí você vai divulgar também. No Pinterest. Beleza. Aqui no Dig. Nesse aqui. Eu não gosto não. E assim você vai conseguir. Linkar. O seu artigo. Nas mídias sociais. Que está linkado. Com o seu vídeo. E seu vídeo. Linkado com o seu artigo. Beleza. E aí você vai conseguir. Gerar tráfego. Para esse seu vídeo. Das mídias sociais. Dessa divulgação. E do SEO. Que você fez. No. No seu próprio vídeo. E dessa forma. Você vai conseguir vender. Em menos de uma semana. Jordão. Dá muito trabalho. Cara. Dá um trabalhinho. Você vai ter que criar. Vários perfis. Nas mídias sociais. E divulgar. E assim. Não divulga só uma vez não. Divulga duas vezes. Por dia. Divulga. Quando você gravar o vídeo de manhã. Quando você subir o vídeo de manhã. Você divulga. Quando você. De noite. Você divulga também. Mesma coisa. Faz sempre isso aí. Agora. Outra dica aqui. A última dica. Que eu vou te dar aqui. Né. Que é interessante. Que eu gosto muito aqui. Que é essa dica aqui. Ó. Essa dica aqui. É muito bacana. Aqui ó. Eu gosto. Eu uso sempre. É a tela final. Do seu vídeo. Então. Na tela final do seu vídeo. O que acontece. Você pode colocar aqui. Um link direto. Para o produto. Nesse caso aqui. Eu estou colocando aqui. O produto. O produto que eu trabalho. Como afiliado. Um link. De um vídeo. Beleza. Aqui para poder se inscrever. Então. É interessante. Então. E quando a pessoa assistir o vídeo. Se ela assistir. Se ela por acaso. Ela assistir o vídeo. Até o final. Obviamente. Você não vai fazer um. Obviamente. Obviamente. Você não vai fazer um vídeo. Que nem eu faço. Um vídeo grande. Um vídeo gigante. Não. Você vai fazer um vídeo. Aí de no máximo. Cinco minutos. Beleza. Vamos ver aqui. Olha como é que fica aqui. E a pessoa tem aqui. Ela tem a opção aqui. Como você está falando do produto. Né. O vídeo review. Está aqui ó. E aí você vai colocar aqui ó. Comprar agora. Ao invés de saber mais. Por que eu coloco. Saiba mais. Porque eu não estou fazendo review desse produto. Então eu coloco só para a pessoa saber mais. Se ela se interessar. Beleza. Como você vai estar fazendo um review. Você coloca. Comprar agora. Legal. É aí um vídeo. E para a pessoa se inscrever. No seu canal. Beleza. Eu tenho certeza. Que se você aplicar essa estratégia. Você vê que você não investiu nada. Se você conseguir fazer isso aí. Todos os dias. Cara. Faz um review de um produto. Pega o produto. Do jeito que eu expliquei. Passa a passo. Faz o review dele. Legal. No outro dia. Faz o review de novo dele. Ou você faz o review dele. Novamente. Ou você faz. Com outro título. Né. Outro tipo. Chama-chama-tipo. Poder divulgar. Etc. E tal. Semana passada. Eu compartilhei a estratégia. Para você. Divulgar. O mesmo vídeo. Três vezes. No YouTube. Né. Lembra. Não sei se você assistiu. Mas é uma estratégia muito boa. Né. Que várias pessoas que não assistiram. Assistam. Enfim. E aí você consegue vender. Então. Essa estratégia. É para você fazer venda. Então você pode trabalhar. Com um. Dois. Três. Quatro. Dez. Vinte. Cem produtos. Do mesmo nicho. E todo dia. Você faz. Um review desse. Cria um artigo lá. Bonitinho. Compartilha nas redes sociais. Nas redes sociais. Do jeito que eu estou explicando aqui. Que eu tenho certeza. Absoluta. Cara. Que você vai conseguir. Fazer vendas. Beleza. Aqui no. Aqui ó. Aqui no. Na descrição. Coloca aqui. O link do produto. Coloca aqui ó. Para você. Coloca as palavras-chave. Que as pessoas. Pesquisam. Né. Coloca. As tags. As tags. Beleza. Aqui ó. Deixa eu te dar uma ideia aqui. Cadê. Deixa eu ver. Se você for pesquisar no Google. Por exemplo aqui ó. A última dica aqui. Para você. Arrebentar aqui ó. Vamos aqui no Google aqui. Só para a gente ver aqui. O que você vai fazer. Olha só. Olha só. Olha o Google te dá. Olha a oportunidade que o Google te dá. Vou. Colocar aqui. É não. Errei aqui. Olha que legal cara. Deixa eu copiar aqui ó. O nome do produto. É só um exemplo. Tá pessoal. Ó. Nome do produto. Aí aqui tá. Tá aqui ó. Quem tá ranqueado. Tá vendo. Olha só. Ranqueado pelo produto. Os links. Agora aqui embaixo. Olha só. As pessoas também ó. Pesquisa relacionada a esse produto. Olha só. São tudo palavras-chave de cauda longa. Que você pode colocar no seu. É. No seu artigo do blog. E no seu vídeo do YouTube. Beleza. Você coloca isso aqui ó. Tudo isso aqui. As buscas. As pessoas pesquisam por isso. É igual eu faço aqui ó. Por exemplo. Esse meu artigo aqui ó. Olha só. Esse meu artigo aqui ó. Olha aqui ó. As pessoas também pesquisam. Exatamente isso aí. Eu vou lá no Google lá ó. E vejo o que as pessoas pesquisam e colocam aqui ó. Tá vendo que interessante. E assim eu consigo aí fazer venda. Isso aqui é só uma estratégia. Tá gente. Uma estratégia. Mas no marketing de taba existe centenas. Só que só com essa uma estratégia. Eu tenho certeza absoluta que você vai conseguir fazer a sua primeira venda. Legal. Então é isso aí gente. Se você gostou do vídeo. Deixa o like. Compartilha esse vídeo. Compartilha nas suas redes sociais. Compartilha aí no Telegram. Compartilha no WhatsApp. Compartilha no e-mail. Compartilha aí no Facebook. Compartilha aqui mesmo no YouTube. Compartilha. Faça com que as pessoas possam ver. Porque a gente precisa ajudar os outros afiliados. Um dia eu fui afiliado. Eu tive essa dificuldade. Hoje em dia eu uso várias estratégias. Eu posso ajudar outros afiliados a vender. Então divulga isso aí. Se você divulgando você está ajudando. Além de você estar ajudando a mim. Você está ajudando outras pessoas que precisam aprender como fazer a primeira venda. Tenho certeza que se todo mundo quer aplicar essa estratégia aqui. Que é bem simples. Vai conseguir vender. Com certeza. Vai conseguir fazer a primeira venda. Legal. Se você já é inscrito no canal. Deixa o like. Ajuda. Compartilha. Se você não é inscrito. Se inscreve no canal. Ativa aí o sininho para você receber notificações. Sempre que eu mandar um novo vídeo. Você já vai lá. Assiste. Já aplica. Já começa a gerar resultados. Legal. Então é isso. Um abraço. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.